Oi, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Aliás, você ainda não se inscreveu no meu canal? Por quê? Tá esperando o quê? Clique em inscrever-se aqui embaixo, né? É muito importante que você também deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo mais, beleza? Então clica aí em gostei embaixo e vamos bater os 3 mil likes nesse vídeo, combinado? É isso aí, vamos então às previsões para junho. Bom, junho é mês de gêmeos, né? Que esparrama um astral assim de muita comunicação, de muita adaptação, excelente para quem trabalha com vendas, para quem tem contatos com muitas pessoas. Esta é uma das pegadas mais importantes do signo de gêmeos. Agora, cuidado, hein? Com a falta de disciplina, com o nervosismo e também com aquela sua mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora então, conferindo o horóscopo do seu signo. Amor Minha amiga de virgem, meu amigo de virgem, nas primeiras semanas há possibilidade de ganhar alguém da sua turma, hein? Porém, a partir do dia 13, desencontros podem te desanimar, mas não desista não daquilo que você quer. Se confiar em seus encantos, vai virar o jogo da conquista. É casado, casada? Outros interesses podem tirar o seu foco do romance, hein? Mas boas conversas a dois vão ajudar a colocar tudo nos eixos e preservar a integração. Fase indicada para resolver assuntos pendentes e coisas do lado. Família e amigos Alegrias em seus relacionamentos, virgem. O seu lado generoso, compreensivo, né? Vai dar as cartas com quem você convive. Vai agradar as pessoas à sua volta. Amizades antigas podem ser retomadas. Trabalho e dinheiro Suas ambições ganham força, hein? E você terá boas chances de revelar as suas competências este mês, virgem. A fase é oportuna para mostrar tudo aquilo que você sabe e com isso conquistar melhorias. Já se você procura emprego, vai contar com sua inteligência para se dar bem em entrevistas e também se destacar em equipes. Dinheiro novo, hein? Dinheiro novo chegando a partir do dia 12, tá? Mas talvez você precise cortar despesas após essa data. Fique ligada, fique ligado. E aí, gostou? Então, manda para sua amiga, para seu amigo do WhatsApp, né? E não deixa ninguém ficar por fora das previsões de virgem para este mês. Valeu? Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte para você em junho. O que é 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 o que